Devocional da série Imune ao Medo, concordando em oração. Orar realmente faz a diferença? Podemos realmente alterar o resultado de situações e circunstâncias através da oração? Alguém uma vez disse que a oração não muda as coisas, apenas muda a pessoa que ora. Mas isso é completamente contrário às escrituras. A oração muda as situações porque Deus nos fez seus parceiros no cumprimento de seus propósitos aqui na terra. E a oração é a maneira fundamental pela qual esta parceria com Deus é estabelecida. O profeta Elias é um grande exemplo desse princípio. Durante três anos e seis meses, Israel foi atormentado pela fome, até que Deus prometeu ao profeta que enviaria chuva. Em 1ª Reis, capítulo 18, verso 1, lemos Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias Vá apresentar-se a Cabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Mas no final do mesmo capítulo em que a promessa foi feita, vemos Elias orando pelo cumprimento da promessa. Ele se jogou no chão e colocou o rosto entre os joelhos. Sete vezes ele enviou seu servo para procurar algum sinal de chuva. E enquanto isso, lemos em Tiago, capítulo 5, verso 17, ele orava fervorosamente. Alguém pode se perguntar, por que Elias precisava orar se Deus já havia prometido que enviaria chuva? Entretanto, Elias havia entendido que a promessa exigia uma parceria em oração. Oh, quantas promessas existem para os filhos de Deus que somente serão alcançadas através da fé e da oração. Sim, a oração importa. Ela tem o poder de mudar o mundo. Há uma grande necessidade de oração no mundo agora. A Bíblia mostra que nosso Pai Celestial se move em poder em nosso favor quando juntos concordamos em oração. Em Mateus, capítulo 18, verso 19, diz A fé nem é mencionada nesse versículo. De fato, o único requisito aqui para o Senhor fazer o que pedimos é que haja alguém concordando com a gente em oração. Você poderia se unir a mim agora em concordância em uma oração pelo mundo? Vamos lá. Vamos orar juntos em voz alta. Pai Celestial, nós, pessoas vindas do mundo inteiro, Nos achegamos diante de Ti para juntos concordarmos em oração. Que Tua vontade seja feita na terra como no céu. Nós nos humilhamos em nome das nações e pedimos que perdoe nossos pecados e nos purifique de toda injustiça. Pedimos que uma grande colheita de almas seja salva nessa hora e que Tua glória cubra a terra como a água cobre o mar. Ó Espírito Santo, vem e consola todos que estão sofrendo e cura todas as doenças e enfermidades. Senhor Jesus, pedimos que Tu repreendas o inimigo em nosso favor e afaste os poderes das trevas com Tua poderosa mão. Obrigado por ser a paz que ultrapassa todo entendimento em todas as circunstâncias que estamos enfrentando. Senhor, guarde nosso coração e nossa mente. Obrigado pela cruz, Tu já venceste a guerra sobre o inimigo. Nós nos reunimos aqui em um só acordo por todas essas coisas e nos apossamos da vitória que já nos concedeu. Obrigado e louvado seja o Senhor por tudo o que fizeste e por tudo o que ainda está fazendo agora. Agora, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com essa palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha, da Cefam Brasil, Ministério do Evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonck. E eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do evangelista Daniel Colenda, titulado A Chave para os Milagres. Para receber periodicamente nossas devocionais em áudio e vídeos do ministério, inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative as notificações. O nome do canal é Cefam Brasil, Cristo para todas as nações. O nome do canal é Cefam Brasil, Cristo para todas as notificações.